Música Boa tarde, o Planotícias está de volta. O acesso ao Cristo Redentor e a rampa teve de ser interditados momentaneamente em postos de caudas neste domingo, após uma grande aglomeração de turistas no início da tarde. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o fechamento ocorreu por volta do meio-dia pela equipe de fiscais da Prefeitura, com o apoio da Guarda Civil Municipal, para diminuir o número de pessoas que estavam no local. Além disso, imagens que circularam pelas sedes sociais mostraram pessoas aglomeradas em estabelecimentos comerciais do segmento de turístico em postos de caudas, inclusive em filas, e ônibus de excursões também foram vistos estacionados próximos a estes locais. Agora, o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo operam em alta, cotado a R$ 5,12, variação positiva de 1,12%. O euro também opera em alta, cotado a R$ 6,20, variação positiva de 0,6%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você vê durante a nossa programação.